Projetos com o objetivo de fortalecer e divulgar as expressões culturais dos índios recebem o prêmio Culturas Indígenas. O repórter Paulo La Sálvia está no Memorial dos Povos Indígenas em Brasília e de lá traz os detalhes dessa premiação. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Esta é a quarta edição do prêmio. Ao todo, 100 iniciativas estão sendo premiadas de todos os estados e do Distrito Federal. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o prêmio é a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, Márcia Hollenberg. Boa noite, secretária. Como que os trabalhos desenvolvidos aqui nessa quarta iniciativa do prêmio contribuem para o entendimento da cultura indígena no país? Bem, esse prêmio ocorre desde 2006, numa parceria importante com as organizações indígenas e com a Petrobras pela lei de incentivo. E nessas quatro edições a gente soma 356 iniciativas que são reconhecidas e valorizadas como um patrimônio, como dando visibilidade ao trabalho e à cultura indígena. O prêmio de culturas indígenas se insere na política do Ministério da Cultura em relação à causa indígena. O que a senhora poderia destacar, além do prêmio, em relação às políticas voltadas para a causa indígena no país? Olha, desde 2004, quando se amplia o conceito e o campo de trabalho do Ministério da Cultura, a pauta das culturas indígenas começou a ser trabalhada. Hoje temos um colegiado que foi eleito ontem, um colegiado de culturas indígenas, que tem uma representação dentro do Conselho Nacional de Políticas Culturais. Temos um plano setorial elaborado por eles, que é a grande matriz, a grande diretriz e atua em três campos. A questão da gestão e participação social, a questão da memória, do patrimônio e da identidade e o campo da cultura e da sustentabilidade da economia. Então, a gente tem ações do IFAM, ações da economia criativa, ações da área de memória, num conjunto de políticas e agora tentando ser uma política federativa, envolvendo estados e municípios com o campo da diversidade e das culturas indígenas. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata.